Olá, minha gente linda! Hoje eu venho gravar pra vocês um super achadinho aqui na Tubarão Atacadão. Eu tô na unidade da Taquara, vou deixar o endereço passando aqui na tela pra vocês. Eu vim, na verdade, dar uma conferida no mega feirão de louças, porcelana e decoração que tá rolando aqui em mais quatro lojas, se eu não me engano. Vou deixar passando aqui na tela pra vocês as lojas que estão fazendo esse mega feirão que é de hoje, dia 30 de março e vai até o dia 2 de abril, tá? Não poderia deixar de dar uma passadinha pra gravar essas novidades pra vocês. Vamos ver o que a gente encontra por lá. Eu já deixo o like que esse vídeo tá merecendo e vem comigo! Chegamos, gente, aqui dentro. E olha, já tem várias promoções aqui de canecas, muitas louças. Meu Deus, que lindo esse prato, a cara do dia das mães. Olha, uau, gente, olha isso. Eu tenho dessa taça, é a coisa mais linda na cor azul. Gravei pra vocês um vídeo recentemente lá no Cozinha Vlog, né? Vou até deixar o link do vídeo aqui. Minha sugestão de Páscoa pra vocês é... Eu ensinei a fazer o arroz com camarão do coco bambu, que seria o camarão internacional. E eu fiz uma mesa posta linda junto com a Monique lá do Casal Decora e usei essa taça azul, uma mesa de frutos do mar. Olha, gente, que linda! E tá com preço maravilhoso. É R$ 59,95 com 6 unidades. Gente, tá muito barato. Tem também dessa... Desse modelo aqui, muito bonita. Desse modelo tá R$ 79,95 também. A caixa com 6 unidades. Olha que lindeza, gente! É com a borda prateada. Tem desse modelo aqui também. Quem tá começando no mundo da mesa posta sempre me pergunta, né? Dani, por onde eu começo? E eu sempre indico, como toda meseira, começa pelas louças brancas, porque elas são coringa e servem com qualquer lugar americano, com qualquer toalha de mesa. E olha, gente, esse prato. Muito bonito. Que lindo! Ele é raso e tá R$ 17,95 a unidade. Lembrando que aqui, ó, na Tubarão, você levando independente de uma peça, duas peças, três peças, você paga o preço de atacado, tá bom? Não precisa levar várias unidades, não. Sai tudo no preço de atacado. E temos aqui o fundo também. Ó, dele no prato fundo tá R$ 14,95. Que prato delicado, lindo, nossa, amém. Eu teria um prato desse branco. É porque eu já tenho, né? Então não vou levar, mas eu teria. Achei ele maravilhoso, muito bonito. E é de boa qualidade. Gente, encontrei um seguidor aqui, o Roberto. Dá oi, Roberto. Oi, para as meninas. Que legal! Fiquei muito feliz. Ele, Dani Brito, te sigo há muito tempo. Tô tentando conhecer. Tô olhando, tô olhando. O maridão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Prazer te encontrar, tá bom? Ai, gente, que amor, né? Nossa, eu fiquei muito feliz em encontrar um seguidor tão querido. Ele veio falar comigo com tanto amor. Bom, gente, esse prato aqui, fundo, olha que coisa mais linda. Acho que é do que eu vi lá na frente, que eu falei a cara do Dia das Mães, né? Acho que é dele. Ó, o fundo tá desse daqui, R$ 22,95. Ele é bem fundo mesmo, tá? É dele mesmo. Olha que graça, gente. O raso dele também tá R$ 22,95. E tem dele aqui, sobremesa. Deixa eu ver. Prato de sobremesa tá R$ 19,95. Nossa, gente, que apaixonada. Achei lindo demais. Montei o kit aqui pra vocês verem como que fica. Olha que lindo. Muito bonito, né? Tem essa linha aqui também, toda estampadinha, que eu achei muito delicado. Ai, meu Deus, olha isso. Borboletas, flores, bem coloridinho. Tá? O fundo R$ 19,95. Desse modelo aqui, ai, lindo também. Tá R$ 14,95 desse. E desse aqui, R$ 24,95 o fundo. É azul, flores azuis. Olha, muito legal essa parte aqui, ó, de melaminas. Que essas peças a gente pode usar pra servir. Fica muito parecido com louça, mas não é. É a melamina, é um material plástico, sabe? É R$ 5,95, super baratinho. Ai, tem prato assim, ó, R$ 4,75. Esse R$ 6,95. Tem tigelinhas assim, ó. Pra servir pequenas poções. R$ 3,95. Tem esse em quadrado, R$ 4,95. E tem cinza também, ó. Prato transparente, R$ 5,95. Olha, vidro todo transparente. Tem essa linha aqui, pessoal, ó. Só com um tracinho. Minha mãe tem dele rosa. Eu acho ele lindo, eu que dei pra ela. Tá muito baratinho. R$ 8,95, prato raso. Prato fundo. Esse aqui é o raso, só que ele é menor, tá? Do tamanho padrão daqueles outros, não. Eles são menorezinhos, olha, em relação com a minha mão. R$ 8,95. Aí tem preto, vermelho, azul, verde. E tem esse daqui, ó. Mais básico, todo branco, bem lisinho. R$ 8,95. O raso e o fundo, R$ 7,95. Olha, jogo de copos. De 265ml, baratinho. Seis peças, R$ 9,95. Vou filmar de pertinho pra vocês verem melhor. Bonito copo, gente. Não achei bem, muito bonito, olha. Canecas. Ai, meu coração. Ai, gente, que gracinha. Pequenininha, pra café. Não é miudinha, não. Ela é pequena, mas é um tamanho razoável, né? Daquela minizinha, não. R$ 2,95, pessoal. Muito baratinho. Aí tem verdimento, que eu amo. Tem branquinha. Bem, assim, bem clássica, né? Combina com tudo. Tem dessa caneca, tulipa, de 250ml, na cor rosa. Ela é de porcelana. Tá R$ 6,95. Azul e caramelo, R$ 7,95. Já é uma caneca maior, né? Já é uma caneca maior, né? Com a capacidade maior. Muito baratinha também. R$ 5,95 dessa daqui, pretinha. E essa daqui, gente, que é super clássica. Olha, com essa decoração. R$ 5,95. Tem assim também, olha, com nomes. Olha, eu amo minha mãe. Com várias frases. Você me faz bem, mãe. Deixa eu ver mais uma que tem aqui. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, Senhor. R$ 6,95 desse menorzinho. E do médio tá R$ 7,95. Olha, R$ 11,95, R$ 9,95, R$ 7,95 e R$ 6,95. Porque tem quatro tamanhos, tá? Tem desse grande. Deixa eu ver. Tem desse aqui, que é médio. Tem desse daqui. E esse menorzinho, tá? Então vai depender do tamanho. Ramecã. Olha que vai ao forno. R$ 12,95. Promoção na área de decoração também, como falei. Porcelanas, louças e decoração. Então tem esses vasinhos, olha. R$ 14,99 de plantinha artificial. Deixa eu mostrar de perto. Ai, gente, que chuchu. Que belezinha. Muito lindo. Pelo que eu entendi aqui, esse daqui tá R$ 9,95, que é só o vazinho. E esse daqui, ó. Ai, meu Deus, tem um elefante. Que gracinha, meu Deus. Tem elefante, tem porquinho, tem panda. Tá R$ 14,95. Vou tá ter cuidado pra não cair. Esse daqui, R$ 11,75. Olha que lindo, gente. Cheio de coraçãozinho aqui em torno. Tem assim também, R$ 8,95 pra colocar plantinha. Olha que lindo esse. R$ 14,95. Ai, gente. Que lindo esse. R$ 14,95. É uma mini bombonier. Bem pequenininha, tá? Mas uma graça. Nossa, que lindo. Dá pra usar como manteveira. Botar uma manteiga aqui dentro. Que lindo. Tem quadros também, olha. Esse daqui pra colocar várias fotos. Tá R$ 80,00. Tem assim, ó. Que já vem com a imagem. Vamos conferir esse setor de pratos, gente. Olha, tem mais pratos aqui, ó. Variedade pra quem gosta de bem basiquinho. Bem transparente. E bem econômico também. Ai, que fofura. Nossa, sério. Muito bonitinho. Olha que delicado. Parece até escama de peixe. Que fofo. R$ 5,95 esse daqui. E é o de sobremesa. Esse fundo, vou arredondar. R$ 7,00. R$ 6,00. Esse daqui já tem uma estampinha diferente. Olha. Tá vendo que tem umas flores desenhadas aqui no fundo? R$ 6,00 esse daqui. Muito pouco. Mas assim me agrada mais, ó. Com umas listrinhas. R$ 7,00 o fundo. Desse aqui eu já mostrei pra vocês, né. Tem vários aqui embaixo. Tanto fundo quanto de sobremesa. Desse aqui também já mostrei. Deixa eu mostrar mais opções, assim, de branco. Olha, com essa bordinha decorada. Tá R$ 8,00. Esse é o fundo de sobremesa. Gente, encontrei a colaboradora Viviane aqui da Tubarão. Que amor de pessoa. Já é minha amiga, né, Vivi? Dá oi pras seguidoras. Oi, seguidoras. Gente, se vocês vierem na loja aqui da Taquara, fala com ela. Ela é um amor de pessoa. Isso aí, vendedora. Linda. Voltando aqui, pessoal. Eu não sei se esse daqui é o fundo ou é o de sobremesa, gente. Porque ele é tão pequenininho. Mas dá pra usar como desejar, né. Aí tem desse maior aqui, que é o raso. Tá R$ 12,95. Tem desse daqui, que é mais fundinho. Que é um outro modelo. Tá R$ 8,00. E esse daqui, se eu não me engano, o nome do modelo desse prato é Pétala. Mas não tenho certeza. Olha como ele é lindo. Cara, ele é muito lindo esse prato. Ele é fundo e ele tá R$ 12,00 a unidade. Tem desse outro modelo, eles são da Duralex. Meio fundo também, R$ 12,00. E tem esse daqui, que é o liso. R$ 12,00 também. Olha só essa linha, meu povo. Eu tenho desse prato aqui, só que é o fundo e azul. Eu nunca encontro o dele. Eu já encontrei que eu queria mais, né. Só tenho dois. Eu queria mais dois. Vamos ver se a gente acha por aqui. Olha que amor, gente. R$ 14,95 o prato de sobremesa. O fundo tá R$ 20,00. Eu tô tentando arredondar. Mesma coisa. R$ 15,00 e R$ 20,00. Esse daqui, grill, barbecue, menu, steak. É, prato de churrasco. Aí de churrasco também tem esses outros aqui embaixo. Mesmo padrão do valor, tá bom? Daquele ali. Ai, que gracinha. Que delicado. Que amor, gente. Esse daqui tá R$ 15,00 e é um prato raso. Tem esses modelos aqui também que a gente já conhece na Tubarão, mas eu vou mostrar de novo pra vocês. Tá R$ 20,00 o raso. R$ 20,00 também o fundo. E R$ 15,00 o de sobremesa. Lindo, né? Do limão siciliano. Tem um... Ah, esse daqui é o mesmo. Tem esses daqui que são um arraso. Já gravei uma vez mostrando eles pra vocês. Muito lindos. Todos eles na mesma base de valor, tá bom? Aí tem assim azul. Tem rosa. Ai, o rosa. O caramelo verde. Todos, né? Todos, todos, todos lindos. Ai, gente. Sou apaixonada nessa estampa. Olha que linda. Amo tanto essa quanto essa. E acho todos eles ali é a cara do dia das mães. R$ 15,00 cada um. Nossa, muito lindo. Ai, gente. Tô muito apaixonada. Muito apaixonada. Tô falando sério. Vocês sabem que eu surto nos pratos, né? Eu gosto muito de mesa posta. Olha esse aqui. Esse aqui eu acho que eu ainda não tinha visto, não. Tá até mais barato, ó. Tá R$ 18,00 o raso e R$ 15,00 o fundo. Aí tem esse que eu também falei, né? Logo no início, que é a cara do dia das mães. Já mostrei o preço pra vocês. Esse daqui, não lembro se eu vi, mas achei lindo. Super elegante. Esse tá um pouquinho mais caro. Ele tá R$ 30,00. Esse daqui, que é o raso. E o de sobremesa, que é o menorzinho, tá R$ 20,00, tá? Olha a quantidade de canetas que tem por aqui, Minas. Muitas. Que coisa linda. Dessas daqui eu já mostrei pra vocês lá no cantinho, né? Aí tem dessa daqui que eu ainda não tinha mostrado. Canelado. R$ 6,95 o rosê. Nossa, é muito linda. Parecidíssima com a que eu tenho. Quase igual. Olha essa preta que linda, gente. Achei muito bonita. O modelo dela bem masculina. Achei muito bonita. Tem aqui, ó. Um corredor inteirinho. Com várias xícaras e canecas. Tem mais tigelas e bowls por ali. Bora ver algumas aqui de pertinho. Essas daqui estão R$ 3,45, tá? Mas não vem com pires. É só xícara mesmo. Tem assim azul. Olha que fofinha. Caneladinha. Aí tem essa daqui que lembra muito. Será que é da Duralex? Da época que eu era criança, gente. Essas peças caíam no chão e não quebrava. Era muito resistente. R$ 7,95, caneca assim, ó. Bem grossa. Estilo de cafeteria. Mesmo preço desse estilo aqui. Parece mais xícara, mas não tem pires. E tem ela assim, ó. Mais compridinha. Ai, gente. Olha só que fofo esse daqui. Menina, que gracinha. Nossa, amei. E dá uma olhada nessa mini. Essa daqui é mini. É de cafezinho mesmo. Bem pequenininho. Tá meio sujinha aqui dentro. Vamos ver se é só sujeira ou é mancha. Ih, gente. Eu não sei. Ah, não. É só sujeira. Não é mancha, não. Só poeira mesmo. Aí tem kit assim, ó. São pequenas. R$ 15,00 com 6 unidades. R$ 2,75 esse chuchu. Muito miudinha. Muito fofinha. Assim tá R$ 9,00. Olha. Nossa, achei muito bonita essa daqui. Essa aqui vem escrito algo que eu não tô entendendo. Marmood Tea. Acho que é de chá. Não sei. Não sei se é de chote. Enfim. Ai, meu Deus. Daquela que a gente viu. Tem da minizinha. Tá R$ 3,45. Tem mini de caputino. É da minizinha. R$ 9,00. Muito fofa. Tem caneladinha assim, ó. R$ 5,95. Várias tigelinhas assim, ó. De bolso. Olha que lindo. Tem assim coloridinho. Eu vou logo no verde menta, né? Ando apaixonada nessa cor. R$ 9,00. Vários modelos. Tem assim também decorada. Olha, essa daqui tá R$ 15,00, olha. E essa azul tá R$ 13,00. Muito linda também. Tem assim diferente. Bem mais fundo. R$ 12,00. Tem esse estilo aqui. Aí já não vai no forno. Ih, é da Tramontina, olha. Quando é brilhoso assim no fundo, é porque não vai no forno, tá, gente? É, mas quando é só, sem esse brilho, sem esse esmalte, aí vai no forno. Tá R$ 13,00. Esse daqui, R$ 7,00. E tem essa linha aqui que eu costumo dizer que é pra feijoada. Tem branquinho, tem marrom. Olha essa daqui compridinha pra servir uma farofa na feijoada. Que graça. Tá R$ 25,00. Dá menorzinha assim, tá R$ 17,00. Meninas, encontrei mais uma florzinha. Que amor de pessoa, Sandra. Né, amiga? Dá, mãe. Ai, oi, gente. Que delícia ter encontrado a Dani aqui. Eu que diga. Que amor de pessoa maravilhosa. Ai, você que é, Dani. Muito gente, geralmente, a gente fica naquele negócio, né? Porque a gente assiste nos vídeos. Mas será que é? Será? Acho que é a terceira vez, né? É a terceira. A gente se encontrou ali no shopping. No shopping. No Metropolitano. No Metropolitano, foi. E, gente, é uma delícia. É uma simpatia. É real. É puro Deus. Puro amor do Senhor, né? Deus, obrigada. Deus continue e te abençoe. Ah, você também, minha amada. Poderosamente. Então é isso, galerinha. Mostrei um pouquinho de cada aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessarem em participar, em alguma dessas lojas que estão aqui embaixo, vai até o dia 2 de abril. Vou postar esse vídeo hoje mesmo pra vocês poderem acessar e aproveitar se vocês quiserem, tá bom? Deixa o likezinho, compartilha com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri